Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gusmão, bem-vindos ao sétimo episódio da construção de um novo mundo. Eu vi que no vídeo 5 ficou meio travando, então eu gostaria só de falar para vocês que o 6 ficou legal e espero que esse não trave. Foi alguma coisa aí que aconteceu na hora de eu fazer. Então fazer o que, né? Paciência. Eu quero construir aqui um baú para poder guardar mais coisas aqui. Aqui já está duplicado, vou colocar mais um aqui. Eu vou deixar um pouco de coisa aqui e vou começar o vídeo de hoje construindo uma... vou deixar isso aqui. Vou colocar esse ouro para pegar pena, graveto eu tenho aqui e tal. Eu vou construir flecha. Vamos pôr o ouro para... para processar. E vamos trazer, tirar essa gosma para cá. Depois eu preciso ver o que eu vou fazer com essa gosma. Tirar isso aqui. O que mais que eu ia fazer? Acho que por enquanto só... eu quero fazer flecha. ó, deu para fazer 12 flechas aqui, ó. Legal, né? O que mais que eu preciso... um pouco de graveto... Estou aprendendo a fazer umas coisas diferentes aí para facilitar. Não sei se vocês perceberam aí. Mais flecha, dá para fazer? Mais flecha. Beleza, agora tenho 16 flechas. Vou guardar aqui o sílices. E o que mais que eu posso guardar? Acho que tá bom. Vamos pegar um pouco de comida. Levar comigo. Vamos tirar esse ferro daqui. Deixar ele quieto aqui. Estava pensando em fazer uma... Um vagão de trem aqui. Faz tempo que eu tô querendo arrumar isso aqui, ó. Na hora que eu tô voltando, eu tenho que ficar dando... Fazer um contorno disso. Você tá com pressa de desviar o dos monstros? Agora ficou um pouco melhor, né? Vamos aproveitar o dia. Aqui um pouquinho hoje. Ó, tá cheio de... De animais aqui. A abóbora tá crescendo, mas tá demorando muito para crescer essa abóbora. O que que eu fiz aqui? Beleza. Preciso plantar mais alguma coisa aqui. Mais pão, né? Eu vou... Aproveitar um pouquinho. Vou pegar um pouco de semente e ver se eu acho. Pra plantar mais pão ali. Eu noto que tem lugar que você bate e não... Não sai semente de jeito nenhum. Tem lugar que você pega e já sai semente de forma mais fácil, né? Será que eu tô num lugar errado pra pegar? Deixa eu ver se essas daqui que são maiores, ó. É onde tem semente. Acho que é isso. É, ó lá. É, nem sempre. Mas tem mais do que a outra. Esses matos mais altos. É mais fácil dar semente, ó. Dá licença aí, porquinho. Vou pegar um pouco aqui de semente. Vou plantar. Porque o pão é um jeito fácil. Eu não gosto de ficar matando muito animais, né? Eu sou meio vegetariano aqui. Só pego quando precisa mesmo. Quando não tem mais jeito, eu vou pegando. Deixa eu ver. Espero que dessa vez a gravação não esteja travando. Que eu achei muito ruim quando ficou travando. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Vamos dar uma ajeitada. Aqui dá pra eu ficar... Plantando melhor aqui. Aí fiz uma região aqui melhor pra plantar. Minha pá acabou. Deixa eu ver se tem mais pá aqui. Hoje eu não vou pra lá. O lugar que a gente tem ido nos outros vídeos. Que é o lugar onde eu vou... Que eu tô construindo. Ficar por aqui hoje. Pra fazer essas coisas aqui. Dá uma ajeitada aqui na área de plantação. Não fico só indo pra lá. Eu largo minha plantação, né? Olha aqui a abóbora crescer. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Eu tô sem... Eu vou fazer uma... Vou fazer uma... Como é que chama? Uma enxada. Esse tempo que eu tô querendo arrumar aqui também. Eu tô aproveitando hoje pra dar uma ajeitada pra cá. Ficar por aqui. Que o que acontece? Toda vez que eu venho correndo pra cá. Quando tá terminando o dia, tem que vir que nem um maluco pra cá, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. E aí, às vezes, nem se perde um pouco aqui, ó. Vamos dar uma ajeitada aqui. O que que você tá fazendo? Eu tô ajeitando aqui, ó. Deixar isso mais fácil de... De chegar aqui, ó. Acho melhor fazer com duas, assim. Vai ficar mais legal. E aqui também, ó. Aí já tá escurecendo, já. Já escureceu. Muito bem. Tá na hora de entrar. Depois eu vou dar uma ajeitada aqui, ó. Deixar mais bonito aqui. Ah, o Gabriel falou pra eu pôr bastante iluminação aqui. Que daí os monstros não vêm aqui por perto, ó. O que que é isso? Nunca vi isso. Primeira vez. Morcego? Ai, que legal. Olha lá, Lázaro. Ai, desculpa. Ô, bicho feio. O que que você tá fazendo aqui? Deixa eu sair fora aqui. Tá me mordendo. Pronto. Dei uma iluminada aqui. Vamos ver se vai afastar um pouco esses bichos. Ah, quero pegar o C. Volta aqui, ó. Bom, deixa ele. Vou descer pra preparar, pegar mais material. Tô tentando achar... Deixa eu ver o relógio aqui, ó. Relógio. Relógio. Que é esse aqui, ó. Também preciso aqui do redstone, né? Eu tô querendo aqui um relógio. E também tô querendo a bússola. A bússola também precisa de redstone. Então, vamos descer. Ver se a gente acha redstone. Vamos guardar aqui, ó. Algumas coisas, né? Pra não perder. O que mais? Eu preciso fazer tocha. Vamos levar a besta. Deixar ela armada aqui, ó. E o que mais? Acho que só. Deixar isso aqui pra cá. E vamos fazer um pouquinho de... De tocha aqui, ó. Beleza. Tem bastante tocha aqui. Carvão tem aqui. Tem bastante carvão. Vamos tirar esse ouro. E vamos guardar ele. Beleza. Vamos descer. Senão fica tarde aí. Tudo correndo aqui, né? A gente não quer perder tempo. Pessoal, não esqueçam aí de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Pra ajudar o canal a crescer. Essa série aqui, pra quem tá chegando agora. Eu tô construindo um novo mundo do zero. Partindo aí do... Do zero mesmo. Onde é que nós viemos? Acho que foi aqui, ó. Aí tem algum monstro por aqui, ó. Vamos ficar preparado? Eu não lembro pra onde que... Pra onde que eu vim. Ah, não. Não foi aqui, não, pessoal. Que eu tô começando aquela mina. Eu tô bobeando, ó. É... Não foi por aqui. Foi. Caramba, onde que foi? Tô perdido agora, pessoal. Quem que me ajuda aí? Acho que foi aqui mesmo. Eu acho que eu desci aqui. Ou foi pra cá? Não, não foi pra cá, ó. Caramba. Eu acho que foi por aqui, ó. E agora, hein? Eu me perdi completamente aqui, ó. Não foi por aqui. Foi onde eu achei ouro. Será que foi lá no lado das dianas? Vai tá perdendo um tempão, porque eu esqueci onde que foi, ó. Será que... Foi pra cá? Caramba, o que que você tá fazendo aqui? O que que tinha um bicho que explode aqui? Vamos tentar vir pra cá pra ver. Tô perdido, pessoal. Assim, não sei onde que foi. Cadê o... Cadê as dianas aqui, ó? Lembro que tinha... Acho que foi... Encontraram a saída. Ah, vê que não demora esse negócio. Ah, vê que não demora esse negócio. Ai, tô indo pro lado dele. O que que eu peguei? Peguei alguma coisa dele aqui, ó. Bom, perdi tempo aqui. Vou precisar ver o que que eu ganhei dele aqui, pra ver se valeu a pena. Ai, caramba, um bicho que explode aqui. Aonde tá vindo? Será que eu consigo passar por ele aqui? Ai, caramba, não. Tá vendo? Hoje eu fiquei... Preso pra cá, ó. Quero contornar aqui, ó. Olha ele lá, ó. Ah, consegui. Muito bem. Bom, depois dessas... Dessa perda de tempo, eu acho que foi por aqui, ó. Vamos tentar por aqui. Acho que é. É sim, ó. Lembra? Eu comecei a fazer uma... Uma mina aqui, ó. Que foi onde eu tô achando algumas coisas. Vou continuar daqui. Pra ver se eu... Consigo encontrar mais coisa. Resolvi minerar, assim. Porque... Ver se eu acho o redstone por aqui, ó. Fazer um... Uma coisa mais estruturada aqui. Vocês não tão enxergando nada, né? Só espero que não esteja travando igual... O outro vídeo lá. Ó, já achei... Ferro aqui. Por que que eu vim pra cá? Por que que eu vim pra cá? Porque... Num outro... Num outro vídeo eu achei ouro. E tô com esperança de... Encontrar mais coisa aqui. Como o redstone. Que eu sei que não é tão fácil de achar. Aproveitando aqui o ferro que eu tô achando. Acabei apagando aqui a tocha. E seguindo aquele raciocínio de colocar as tochas sempre pro lado direito, ó. Quando eu... Aqui eu tô me afastando de onde eu vim. Aqui eu tô voltando. Então facilita... Quando eu quiser voltar, ó. Vão falando aí se... Deixa aí nas mensagens. Se fica muito escuro. Se vocês conseguem acompanhar. Se pra vocês... Fica travando ou não. Não sei até onde eu vou com esse buraco aqui. Mas eu vou fazendo um pouco. Será que já amanheceu o dia? Eu acho que já... Quando a gente entra muito a fundo aqui. Acaba perdendo muito tempo. Vou voltar um pouco agora. Será que é por aqui mesmo? Acho que é. Tô com medo de vim pra cá porque... Olha aqui outra. O que é isso? Caramba. É um slime, né? Que fala. Eita. O que que é isso? Cada vez que você bate nos bichos, eles aumentam. Só que acho que vai dar um monte de gosme. Eu sei que isso dá pra fazer... Eu sei que isso dá pra fazer... Como é que chama aqui lá? Pistão, né? Isso é legal. Quando você faz pistão... Acho que eu escutei de novo aqui as lhamas. Cadê as lhamas? Lhamas? Lhamas, cadê você? Eu tô meio curioso de saber como aquelas lhamas chegaram até aqui, né? Se eu tampar aqui, o que que acontece? Deixa eu ver. Acontece nada? Não. Fica mais fácil de eu passar aqui. Bom, vamos voltar lá que eu tenho certeza que já amanheceu o dia. Eu tô perdendo o meu tempo aqui embaixo. Tempo de dia, né? Cachorro. Tem cachorro no Minecraft? Tem, né? Mas não é, não. Esse aqui é o meu aqui. Quietinho, hein, Emílio? Olha lá, já amanheceu o dia. Coloquei aqui no último vídeo, no último dia. Aqui já tá crescendo. Vamos dar um pulo até lá pra trabalhar um pouco. Quero trabalhar um pouco aqui na nova área. Corre um pouco mais. Eu quero construir um trilho, um carrinho, pra ficar mais fácil de deslocar. Assim eu subo no carrinho, vai reto. Só que vai muito ferro, né? Vou esperar um pouco. Mais pra frente eu faço. Tá vendo? Todos esses obstáculos com o carrinho, você passa por cima de tudo aqui. Faz um monotrilho. Faz um monotrilho. Tudo isso daqui eu tenho que andar pra chegar no novo lugar aqui que eu tô construindo. Eu já tô limpando. Quem tá acompanhando, ó. Eu tô limpando ao redor. Aqui é minha escada. Preciso melhorar essa escada pra não ter que ficar pulando assim. Eu tô dando uma ajeitada aqui ao redor. Construindo um platô aqui em cima. Vou continuar dando uma ajeitada. Pegar a terra. Terra, aqui. Vocês viram quanto a gosma tem? Se eu cair daqui, tô ferrado. Eu morro na hora, acho. Vamos só fechar até aqui. Eu acho que aqui tá bom. Esse daqui tá um platô legal. Aqui eu tô querendo construir aqui porque dá pra ver bastante coisa. Tá vendo? Aqui eu tenho uma boa área. Depois eu preciso melhorar, né? Deixa eu ver por aqui até onde vai. Aqui eu preciso começar a dar uma ajeitada também. Tem que cortar, talvez, essa árvore. Aqui também já tá protegido. Só que aqui começa a descer. Aí eu vou ter que fazer alguma coisa pra proteger aqui, ó. Deixa eu já ir pensando em fazer a seguinte coisa. Vou fazer um platô aqui. E se eu fizer assim, ó. Desde aqui, eu já vou fazendo um platô. Vou ter que caçar um pouco de terra. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar um pouco aqui de baixo. Só vou deixar um caminho de entrada que vai ser por aqui, ó. Uns degraus. Daqui pra cá, não adianta eu mexer. Vamos pegar aqui, ó. Daqui pra cá. Eu vou tirar tudo. É como se fosse preparar uma terraplanagem aqui, ó. Vou dar uma acertada aqui no terreno. Por quê? Porque eu quero... Não sei se vocês viram nos outros vídeos. Se alguém não acompanhou. Só vou dar uma explicada aqui, ó. Eu quero criar uma... Uma barreira natural aqui. Ai, caramba! O que que aconteceu aqui? Caí num buraco aqui. Beleza. Então, acho que aqui já deu, ó. E aqui vai ficar um contorno. Que nem eu tava falando pra vocês. Ó, natural. Depois eu ajeito esse lado. Aí, aqui eu vou tirando tudo. Deixa eu fazer uma coisa. Será que eu tenho... Não tenho. Trazer um baú aqui a próxima vez. Pra eu deixar coisas aqui, ó. Já tá anoitecendo. Como a caminhada é longa, eu vou indo. Vamos descer aqui pela escada. E aí... No outro vídeo eu volto aqui, ó. Antes que anoiteça, né? E eu chegue lá no escuro. Eu acabo me perdendo no caminho. Se eu demoro muito. E depois eu morro, né? Ó, o dia anoitecendo lá. Vamos achar os marcos aqui. Onde vocês estão? Lá na frente, ó. Tá vendo que eu deixei iluminado? Vamos correr aqui. Já tô chegando. Ó, isso daqui é aquele... Não olha pro Enderman. Só que ele fica bem no caminho. Como que eu faço pra não olhar pra ele? Se ele tá no meu caminho. Maledeto. Vamos pegar um zumbi aqui. Vamos brigar com o zumbi. Como que eu pego essa coisa aqui? Só não quero olhar pro Enderman aqui, senão ele... Aqui, ó. Nossa, que monte. Deixa eu cair fora daqui. O que é aquilo lá, pessoal? É um... Pelo que eu vi... É um... Um morcego, parece. Vamos voltar lá. Então, terminou o dia. Eu vou trabalhar um pouquinho lá embaixo. Naquela mina nova, né? Agora, espero não me perder. Pra encerrar esse... Esse vídeo aqui com mais um... Uma exploração aqui embaixo. Ó, lembrando, é por aqui. Agora eu tô mais prático. Por aqui, ó. E a entrada é aqui, ó. Dessa mina que nós estamos trabalhando. Deixa eu pegar uma picareta já. E vamos trabalhar mais um pouquinho. Olha lá. Chegou aqui no... Epac? Melhor aqui? É. Cadê minhas... Cadê minhas... Tochas? Que estão aqui. Aquilo lá que tá... Voando é morcego. Nas outras versões que eu joguei do Minecraft, nunca tinha visto. A primeira vez, é. Quem já jogou? Quem já viu esse... Esse bicho aí? Me diga se é morcego mesmo. Como é que eu faço pra matar isso daí com a espada? Eu vi que tem um monte lá. Não tô achando nada pra cá, viu? Acho que eu vou parar essa... Parar esse corredor aqui e vou fazer outro. Uma coisa que eu aprendi anteriormente... É uma forma mais ágil de você fazer, ó. Deixa eu explicar melhor. Qual é o melhor? Eu fiz aqui... Eu venho... Pulo um aqui... E venho nesse outro aqui, ó. Ou melhor... Todas essas pedras aqui, esses blocos, eu já vi o que são. Então, eu não preciso cortar aqui, ó. Do lado. Eu corto mais um aqui, ó. Se eu deixar uma diferença de dois blocos... Quando eu começar a fazer aqui, ó... Eu consigo enxergar, ó. Eu consigo olhar esses blocos daqui... E esses daqui eu já olhei no outro corredor. Então, pra minerar aqui... É mais fácil dessa forma. Entenderam? Assim eu consigo... Perdendo menos tempo, né? Explorar mais... Um espaço maior, né? Uma quantidade de blocos maior. Estou só com um pouco aqui... Com essa picareta. Isso daqui eu... Foi porque eu achei alguma coisa lá do outro lado, que foi o ferro, né? Então, ele acabou aparecendo pra cá, ó. Sempre que você explora de lado... Você acaba encontrando... É... Na outra sequência, né? Na outra... No outro túnel que você está construindo, né? Eu estou passando do lado de carvão, eu estou vendo, mas eu quero... Não vou explorar eles agora. Mais pra frente, quando eu precisar, eu sei que tem aqui... Nesse... Nesse túnel... Nesses túneis, né? Como eu estou querendo achar o redstone. Pessoal, quem que sabe me dizer... Como eu descubro a profundidade que eu estou... Eu lembro que antes apertava o F3, aparecia a profundidade que você estava. Como eu achei ouro, eu imagino que eu esteja numa profundidade boa. Mas, pode ser que não, né? Depois eu vou pegar e vou furar pra baixo. Num outro dia aí. Eu vou até acabar... O que que é isso? O que que veio aqui? Vocês viram? Olha lá, ó. É rato, será? Vocês viram lá? O que que é isso daqui? Escorpião, acho que é. Sei lá. Vocês já viram isso? O que que é isso? Nunca vi. Tá aparecendo umas coisas novas agora. Por que que tá aparecendo isso aí? Vocês sabem dizer? Acabou. Ó. Acabaram as minhas picaretas. Então, eu vou deixar quieto. Vou voltar lá. Não sei se já amanheceu o dia ou não. O que é isso? Escutei, parece trem. Será que eu tô perto de uma mina, de alguma coisa? Ai, ai, cada coisa, né? Ó lá, um... É isso daqui que é mercego pra mim, ó. Não aqueles negócios que estavam voando lá em cima. Acho que aqueles eram mercegos tamanho família, tamanho gigante. Deixem aí nos comentários, pessoal. Quem é mais experiente aí, já joga mais tempo. Se vocês sabem o que que é aquilo. Eu, sinceramente, não sei dizer. Como eu tô sem picareta, ó. O que que é isso daqui? Polvora. De onde veio essa polvora? Eu não sei. Tá vendo como tem bastante coisa que eu não sei. Será que já amanheceu o dia? Pra gente terminar esse vídeo. Ó, tá amanhecendo o dia. Eu vou aproveitar. Vou guardar algumas coisas aqui. Tem essa gosma de slime aqui. Eu tenho bastante terra. Vou dar uma olhada aqui no meu inventário, aproveitando. Mineiro de ferro tem um pouco. Eu vou colocar aqui pra... Pra beneficiar. Tem bastante pedregulho. Eu vou guardar um pouco aqui de pedregulho. Adensito. Acho que eu tenho aqui um pouco. Esse outro aqui, diurito. Tá cheio de minério aqui embaixo. Vou dar uma ajeitada. Pra separar um pouco. Não é que eu tenha toque não, mas... Na verdade, eu gosto de deixar as coisas meio organizadas aqui. Cascalho. O que que é isso aqui? Adensito. Adensito. Não pode ficar junto, Adensito? Pedregulho. Beleza. Bom, vamos terminar o dia hoje, então. Terminando esse vídeo. Agradecendo vocês aí por terem participado. Não esqueça de deixar o seu like. De acompanhar os vídeos. Compartilhem. Falem aí pros seus conhecidos que tem esse novo canal. Me ajudem a crescer. Pra que eu possa estar postando vídeos aí todo dia. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço pra todos aí.